Música Este é o Dr. Baltazar O Dr. Baltazar tem uma queda normal para fatalidades Diz ele, que eu acho que é tudo hipocondria que se inventadas Pois, e quem sou eu? Sou o Sr. Mãos Eu e o Dr. Baltazar Somos eu e ele Grandes amigos Hoje vou ler uma história para vocês E para o meu amigo Dr. Baltazar Não, não, não quero ler as histórias, não Aguenta só um bocadinho que eu vou ver quem é Sim, 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 está bem Ora, cá estou eu E onde está o Dr. Baltazar? Ah, está aqui Estava escondido Dr. Baltazar Sente-se aí que eu vou ler a história Ora, que história é que eu hei de ler? Vou ler a do João Ratão Não, 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 não Demasiado sentimental A do Rubinos Bosques Não, demasiado infantil Já sei a do Capuchinho Roxo Não, não, não erro Se é vermelho Não, não É roxo É uma nova versão Eu vou contar Não, não, não quero que tu contes, não Era uma vez o Capuchinho Roxo que vivia numa cabana com a vózinha e o lobo Um dia Houve um terremoto Tudo abanou Ah, Dr. Baltazar Dr. Baltazar Onde está Dr. Baltazar Eu procurá-lo Dr. Baltazar É boa Está O que é que foi este barulho? Ah, o Dr. Baltazar estava aqui escondido Assim nunca mais acabo de contar a história Ah, não, nunca é que acabes de contar a história, não Vá, Dr. Baltazar Sente-se aqui Que eu vou acabar de contar a história Esta é a parte mais interessante Não, não, não quero ouvir a parte mais interessante O Capuchinho Roxo era na verdade um ninja Assassino Pago a soldo E a vózinha Arranjava os contratos O lobo Era o sargento que treinava o Capuchinho Todos trabalhavam para o departamento Antidroga, vícios e costumes O Capuchinho Assim conhecido também pela cor de roxo Porque a maneira mais ousada para aniquilar as suas vítimas Era por estrangulamento Eu vou explicar como era Não, 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 o que é que tu me expliques? Não Então eu vou explicar O Capuchinho usava um fio de aço Aproximava-se das suas vítimas por detrás E... Não, não, eu não quero saber E era um passador de heroína a menos Às vezes isso não bastava E o Capuchinho tinha que partir os braços e as pernas Dos cabecilhas dos gangues Isto com o treino que tinha Dos boinas encarnadas de Alcochete O Batalhão Lobo Um dia a avózinha disse Vais levar este cabaz de doces Que é na verdade uma bomba Para a casa da AVO Ao vício obrigatório Vai pela floresta Que é menos perigoso Mas o Capuchinho não ligou E foi pela cidade Pelo passeio Para enfrentar os perigos O Capuchinho levou o cabaz Rebentou com aquela cabangatura E assim se acabou Com mais os barões do vício Lá para aqueles lados do fim do mundo O Capuchito Foi premiado com o Oscar De melhor ator secundário E foi contracenar Com o Rambi E o Chevar de Zaneca Então Gostaram da história Do Dr. Baltazar Olha, eu agora tenho que ir Mas isto agora Tem histórias muito bonitas Neste livro E eu vou-te deixar o livro Não, não, não quero Que me deixes o livro E, e, toma Adeus, Dr. Baltazar No nosso programa O desporto hoje Podíamos ter com Kid Socos Kid está a treinar Para o seu próximo E mais difícil combate Onde se vai enfrentar Consigo próprio Perguntamos a Kid Kid, como vai ser este combate Um combate difícil Mas tenho que estar mais preparado Porque eu tenho que antecipar Todos os meus golpes E fazer qualquer truque A minha parte No mês passado Kid Socos Venceu-se a ele próprio Num combate que durou Meio round Kid Socos Kid Socos Especialista em 23 artes marciais E mais uma Dou Incansavelmente treina 10 horas por dia Após correr 88 quilómetros Seguido do seu trabalho Na metalúrgica Ferrinho limitada As suas refeições Insistem numa dieta rigorosa Que o obrigam a mastigar Cada garfada 102 vezes Ocasionando Que um pequeno almoço Demore De 2 a 4 horas Kid E tempo para dormir Eu não tenho tempo para dormir A minha vida É o treino e trabalho Para aquele combate Que vai confrontar Com o baixo final de adversário Entre nós próprios O nosso próprio O outro nós O outro eu Portanto Aliás não é à toa Que eu estou Bonilmente reconhecido Aqui em todo o país Aqui no site Marca No nosso próximo programa Entrevistaremos Raquete de Bolas Campeão de Ténis Com P Que já venceu Vários set Com ele próprio Deixamos aqui Algumas imagens Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.